Eu sou a família Benfiquista, eu sou o Rogério Pilela e jogador de futsal do Benfica. Estou aqui em Goiânia, no Brasil, queria mandar um abraço a todos aqui, falar da minha experiência no Benfica, foram sete anos, e foram vários títulos, foram seis, cinco campeonatos, três taços de Portugal, quatro, não sei se não me engano. E foi um momento muito marcante na minha vida, foram sete anos, muitas alegrias, claro que teve também as derrotas, que às vezes nos marcam também bastante, mas tem jogos marcantes na minha vida, que foram algumas finais, muitas finais contra o esporte, as finais contra o Belenense também foram muito especiais. Teve um jogo especial, que foi o final da taça, contra o Belenense, que eu marquei um golo e dediquei ao meu grande amigo Carlos Paulo, que estava na bancada, isso foi um momento especial, eu fomos campeões e vencedores da taça. E alguns momentos que marcaram a gente foram alguns treinadores, que eu tive vários, foram Adilão Arante, Alip Matos, André Lima, Beto Aranha, com certeza o que eu mais me identifiquei, o que eu trabalhei com mais alegria, e fui mais feliz foi com Adilão Arante, inclusive na época, tanto em 2004, 2005, eu fui eleito o melhor jogador do campeonato, isso foi muito marcante para mim. Foram anos maravilhosos, me sinto um benfiquista, estou aqui no Brasil e acompanho todas as modalidades, futebol, handbol, basquete, e eu com certeza sou mais um benfiquista aqui do outro lado do mundo, da minha vida, minhas filhas são benfiquistas, elas até hoje falam que sempre sonham em voltar lá, e com certeza indício que nós iremos realizar. Teve também um momento muito marcante para mim, foi quando nós perdemos a final da UEFA Champions League, no estágio da Luz perdemos pelo mundo. Na verdade nós ganhamos o jogo e não fomos campeões, foi um momento menos ruim, que ficou marcado na minha vida, mas com certeza os momentos dos títulos foram muito mais alegres e passam e sobressaiam sobre essas derrotas, essas pesquisas. Mas pronto, queria só mandar um grande abraço para todos vocês, estou aqui no Brasil e fico feliz em falar com toda a família benfiquista, aqui do outro lado tem um benfiquista, mas está sempre aí para acompanhar todos vocês. Um grande abraço a todos e tamo junto sempre.